Toda mulher deseja um dia encontrar o seu príncipe encantado. Eu acho que o André é o meu príncipe encantado. Eu acredito em destino, então eu acredito que o destino colocou o André na minha vida. Ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa carinhosa, compreensiva, muito atenciosa e é o homem que eu escolhi para mim, para ser meu esposo e formar uma família junto comigo. Eu escolhi ela e também como ela falou, a gente sonha em encontrar uma pessoa especial. E eu acho que ela é uma dessas pessoas especiais. É uma mulher maravilhosa, é uma pessoa que combina muito comigo, que a gente sonha juntos e eu admiro muito ela, porque ela é muito carinhosa, é muito sensível, é muito meiga e ela me completa. Ela é uma pessoa que me faz muito feliz e que eu quero que viva o resto da minha vida comigo. Eu acho que ela é muito feliz e que eu quero que você tenha gostado. Eu acho que ela é muito feliz e que eu quero que você tenha gostado. Eu acho que ela é muito feliz e que eu quero que você tenha gostado. Eu acho que ela é muito feliz e que eu quero que você tenha gostado. Eu acho que ela é muito feliz e que eu quero que você tenha gostado. É muito feliz e que eu quero que você tenha gostado.